Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. E o tema do nosso programa hoje é o acúmulo de informações não nos torna sábios. Nossa comunicação pode estar reduzida aos comentários de notícias recentes, mas será que sabemos ir mais longe e chegarmos ao coração da vida que pulsa em cada um de nós? Ouçamos o que nos diz o Papa Francisco. Podemos buscar juntos a verdade no diálogo, na conversa tranquila ou na discussão apaixonada. É um caminho perseverante, feito também de silêncios e sofrimentos, capaz de recolher pacientemente a vasta experiência das pessoas e dos povos. A acumulação esmagadora de informações que nos inundam não significa maior sabedoria. A sabedoria não se fabrica com buscas impacientes na internet, nem é um somatório de informações cuja veracidade não está garantida. Desta forma, não se amadurece no encontro com a verdade. as conversas giram em última análise ao redor das notícias mais recentes. São meramente horizontais e cumulativas, mas não se presta uma atenção prolongada e penetrante ao coração da vida, nem se reconhece o que é essencial para dar um sentido à existência. Assim, a liberdade transforma-se em uma ilusão que nos vendem, confundindo-se com a liberdade de navegar frente a um visor. O problema é que um caminho de fraternidade local e universal só pode ser percorrido por espíritos livres e dispostos a encontros reais. Os céus e a terra são, pois, testemunhas, a vida e a morte estão em tuas mãos. Escolhe a vida e então viverás, que sejas uma benção e não maldição. O Céus e a terra são, pois, testemunhas, a vida e a morte estão em tuas mãos. Escolhe a vida e então viverás, que sejas uma benção e não maldição. O Céus e a terra são, pois, testemunhas, a vida e a morte estão em tuas mãos. A morte estão em tuas mãos. Escolhe a vida e então viverás, que sejas uma benção e não maldição. da morte. Da morte o binômio, ganância e exclusão, produz desemprego sem terra e sem pão. Direge bandido, a fome tem cara, o tráfico avança, a violência dispara. O Céus e a terra são, pois, testemunhas, a vida e a morte estão em tuas mãos. Escolhe a vida e então viverás, que sejas uma benção e não maldição. Doenças e guerras, feito epidemias, dissimam nações e curtam os dias. Senta-se o amor da face da terra e a fraternidade, o medo se encerra. Mas eu vi a fonte da vida jorrar. do peito de alguém, a vida doar. Ninguém de vocês de vida tem sede, do bem da justiça, a ele se achegue. O Céus e a terra são, pois, testemunhas, a vida e a morte estão em tuas mãos. Escolhe a vida e então viverás, que sejas uma benção e não maldição. Eu sou o caminho, quem diz é Jesus. Eu sou a verdade, a vida e a luz. O outro é possível de vida e de paz, se houver militância e gente que faz. O Céus e a terra são, pois, testemunhas, a vida e a morte estão em tuas mãos. Escolhe a vida e então viverás, que sejas uma benção e não maldição. Rezemos. O Senhor descerá com esplendor para visitar o seu povo na paz e fazê-lo viver a vida eterna. Despertai, Senhor, vosso poder e vinde, para que a vossa proteção possa afastar os perigos que nos cercam. O Céus e a terra são, pois, testemunhas, a vida e a morte estão em tuas mãos. Escolhe a vida e então viverás, que sejas uma benção e não maldição. Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio amanhã, neste mesmo horário. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Palavras de Francisco, uma produção de Paulinas Rádio. Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Para celebrar seus 30 anos de missão, Johnny Mendes lança o single Cantar a Fé, disponível nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas comete. E se eu me calar, até as pedras gritarão. E se eu me calar, até as pedras gritarão. E se eu me calar, até as pedras gritarão. colouradas. Rádio amanhã. Darida.